Eu não quero sair Tem muita gente maluca saindo de casa, volta já pro barraco Hoje eu não vou arriscar, da sala pro quarto O que não falta é dar tu, pra me levar pro buraco O que não falta é dar tu, pra me levar pro buraco Eu não quero sair, eu não quero sair Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro buraco